E tá na minha mão o celular Tenho que resistir a tentação de te ligar Mais uma recaída eu não vou aguentar Tenho que achar um jeito de te superar Já é madrugada e olhei no relógio Três e trinta e oito a saudade abertou Resolvi sair pra ocupar a mente Passei naquela rua e só lembrei da gente Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô bebendo um ron de par Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô tentando te esquecer Vou ver se pego outra logo Pra não lembrar mais de você Pra não lembrar mais de você Já é madrugada e olhei no relógio Três e trinta e oito a saudade abertou Resolvi sair pra ocupar a mente Passei naquela rua e só lembrei da gente Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô bebendo um ron de par Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô tentando te esquecer Vou ver se pego outra logo Pra não lembrar mais de você Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô bebendo um ron de par Eu tô bebendo um ron de par Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Eu tô jogado aqui nesse bar Eu tô tentando te esquecer Vou ver se pego outra logo Pra não lembrar mais de você Pra não lembrar mais de você